Música 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 Cunicípio é tradição, mas o pote é da antiga Toco velho é no de pão, tudo com a polícia Cunicípio é tradição, mas o pote é da antiga Toco velho é no de pão, o pote é da Cunicípio A Cunicípio tá preparada, para curtir o pote virada Não vale acordar, nem sempre votar, para quem eu vou transmitir Só que vai, todo mundo é mais alto, mas o pote é da Cunicípio Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer A Cunicípio tá preparada, a Cunicípio tá preparada A Cunicípio tá preparada, eu tenho que fazer A Cunicípio tá preparada, eu tenho que fazer Eu sou fã de vocês, pres, 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 pres , pres, 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 Quem não tem medo que atrevar em seu caixão Que laveia como se limpa Que não tem medo de morrer Palma do terra, um monte do outro bem Um monte do outro bem, um monte de fio e calcão Parte grão, parte cabalada, parte cabalada Chiquem com o braço só, porrada pra todo lado Parte cabalada, parte cabalada Chiquem com o braço só, porrada pra todo lado Alô, Cachana Grande, com o tia Jornalzinho, eu sou fã de vocês, caralho, eu adoro rap Alô, com o tia Qual é o Pajé? Qual é a testa? Geraldinho, geral do Trisbala do lado B Um alô pro Tentinho aí, feliz aniversário Qual é o Inã? Rodrigo, Raul, os amigos do complexo Tá ligado? Os amigos da ilha que tá aí Qual é o Marcelinho? O moleque do Peão, tá ligado? Eles falam muito calor, mano Eu quero ver geral do Trisbala do lado B aqui na frente, hein? Geral, hein? E eu vou mandar assim, ó Dezessete de julho que tudo aconteceu No baile do mês que tá, onde o bravo correu Chamaram o fuduleiro, pensaram que eu não vinha Tem bala do lado B, não vive de historinha Me ligar no capo resto, olha o que eu vou te dizer Dezessete de julho que na frente com a estoca Me ligar no capo resto, olha o que eu vou te dizer Com o Reino do Sul espej Ponte com o bravo correu, chamaram para o duelo Pensaram que eu não vi, tem balado lá do B Não vi 20 litros, quando tem bala chega Eles tem até impacto, puta que pariu Cadê o bote dos fracos, puta que pariu Cadê o bote dos fracos, vai se fuder Escrevendo sua fé, vai se fuder Cadê o bote dos fracos, pra que você for Precisa ver me esquivar, tem balado lá do B E expulso lá do A, o Paz é que piste o olho Me testa na contenção, a olhinha de H É o parque milhão Ah, uh, uh, eu tenho balado pelo geral Ah, uh, uh, eu tenho balado pelo geral Vai se fuder, as dezembro do AP Vai se fuder, as dezembro do AP Vai se fuder Aí, Maré Rápidinho 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 Aí, parceiro Eu lá do B da Ilha Cacunha Pafunião Caraba e Taipu Rápidinho Qual é, Eric? Qual é, mano? Leandro, vem pra cá Aia, Aia Vem, vem, mano É o Sétimo Caralho É o Campo Grande Porra 397, um espresso do poder Soldado de aço E o Campo Grande 397, um espresso do poder Soldado de aço E o Campo Grande Campo 397 Lado alto, entorcado Pra união de campo e fãs, soltado, seis e embolado Soltei o treinado e sete, lá do ropo e tortado Pra união de campo e fãs, soltado, seis e embolado E o ropo e nervoso, galera, tomando clima de rocinho rato A última, tá? Rapidinho, vai Alô, ó, 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 onde tu vem tudo é fãs, justiça, ó, 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 ó Quando tu vem a morte, tu vai pedir perdoe Santa Maria, o terror do Gilberto Quando tu vem a morte, tu vai pedir perdoe Santa Maria, o terror do Gilberto Fecha o cachorro, que o ID recebe a hora No asfalto do penhão, pode marcar no relógio Fecha o cachorro, que o ID recebe a hora No asfalto do penhão, pode marcar no relógio Corra pra teu coração, não fala pra tua família Vai buscar teu coração, dentro da quadra do dia Corra pra teu coração, não dá pra tua família Vai buscar teu coração, dentro da quadra do dia Corra pra teu coração, não dá pra tua família Em religiosos tô tem pus, o Cacunha, quebra tudo Tava jogado, a piscina inteira, mas faz o Claudô, tá legal? Tá do beterro, filha do coordenador Tá do beterro, filha do coordenador Conheça o povo na ave, esse morro do que é trevo Espeita o Cacunha que sai embora Esse ano foi, eu pedi paz e amor, com a galera do Cacu e a ilha do governador Esse ano foi, eu pedi paz e amor, com a galera do Cacu, alô do povo Alô Dalíso, alô Benícius, alô Tadeu A cidade, bode do terror, a galera do Barroso e o Morro do Cicu Centro da cidade, bode do terror, a galera do Barroso e a ilha do governador